Olá galera, estamos aqui noite clara, noite de lua, as estrelas brilhando, e o sertanejo gostam de contar umas histórias, então aqui estou aqui mais o meu amigo Nathanael, meu amigo Antônio, então eles vão contar uma história para vocês, e vamos à história, e aí meu amigo Nathanael? Aí meu amigo, o Cava tinha uma namorada, mas era muito medroso, aí tinha um irmão e ele estava preocupado de ir para a casa da namorada, mas o irmão dele comia para fora da conta, aí ele muito medocado e comia, sabia que era errado quando ele comia, porque ele comia muito, aí ele combinava, olha quando a gente, quando ele tiver comendo, ele comeu o tanto que estava o suficiente, aí ele ia pisar no pé dele, assim aí combinava, aí eles dizem que está bom, combinava assim e foi, quando chegaram lá, prepararam a janta, ajeitou o prato, aí vai um gato pisando no pé dele desse Cava, aí foi e parou, aí o disse, como, como ele disse, não quero mais não, não quero mais não, eu não sei, porque, o que é que aconteceu? Aí ele não quis ter o jeito e ele não comeu mais não, aí ele disse, tudinho já terminou a janta, aí ele foi conversar com a namorada dele, a namorada foi e contou, o Cava contou, olha, mas como ele não quis mais não, ele contou porque, confiou na namorada, contaram a história, foram dormindo, ele disse, mas aí, eles voltaram com tanta gordura da fome, a gordura da fome, ele disse, mas não tem nada não, que a minha namorada disse que lá tem uma banda de arroz assim, mas eu vou buscar, quando pegaram no sono, aí quando ele chegou lá, pegou a banda de arroz, lá vinha aquela banda de arroz ali, aí errou a dormida onde ele estava dormindo, aí chegou perto dele, onde estavam os dois casados velhos dormindo, aí chegou perto assim da ré, assim, encostou da ré a bufaneira, a ré a bufaneira, a ré a bufaneira, a ré a bufaneira, ele, na sopa não rapaz, ele já tá frio, na sopa não já tá frio, e naquela luta merda, na sopa não já tá frio, e na sopa não já tá frio, aí vai, se abusa, pegou a banda de arroz assim, jogou entre os dois velhos aí, os velhos já acordaram, já acordaram, e foi aquela briga medonha, eu achei que vocês já tá cagando mesmo, a comida purinha, medonha, cê tá ruim, eles chamam o método, que já é uma zoada medonha, e eles escutaram a zoada abrir a porta e correram, mas nunca eles foram na casa da namorada mais não, o carro não foi mais não. Rapaz, quando desce não dava pra levantar lá não viu? Foi, e como não podia ir não, não podia ir não. Aí outro, aí outro foi, comia muito também, aí foi pra casa da namorada, aí chegaram lá, o sopa foi chupando, vamos no roçado, olha o roçado, aí foram olhar o roçado, aí chupando umas melancias, descascou a melancia, e era uma na cabeça, e ficava, era bom com aquelas melancias, uma na cabeça, e descascou, e ia chupando aquela melancia, e chupou a melancia, e pegou a outra, aí foram embora, chegaram em casa, a namorada assou mais dez espigas de migrando assim, e ele comeu, né, enquanto o almoço, ela apontava o almoço, aí almoçaram, e aí pôs rolar a janta, jantaram, aí ele foi dormir, né, foi dormir, e nesse tempo, o cabo era trancado dos quartos, aí naqueles quartos, o soguinho chegava a trancar o cabo naquele quarto, né, e o cabo lá, ele disse, vai, sai fora de noite, ele disse, sai não, naquele tempo os quartos tinham porta, é isso? Tinha porta, naquele tempo os quartos tinham porta, era trancado, fechado, era fechado, aí ele, tá bom, aí combinaram, aí ele disse, não, não sai não, se preocupe não, que eu não vou sair não, ele disse, tá certo, aí o sopro foi trancado, ele ficou lá trancado, né, ele ficou lá trancado, ele foi dormir, aí dormir, quando foi meia-noite, meia-noite, aí ele se apertou, o cabo se apertou, disse, e agora, o que é que eu faço? Nesse tempo o cabo sempre usava uma daquelas meias, aquelas meias grandes, aí lembrou-se, aí apertaram, aí foi encher uma mesmo, encher uma mesmo, foi encher a outra, aí deitou-se, aí deitou-se, aí descobriu-se, quando ele cobriu-se, ele olhou assim, viu aquele clarião, deixou uma janela, aí vou despachar essa mercadoria que ele enfiou, aí pegou uma meio, ele acabou, ele ficou rodando assim, a janela era alta nesse tempo, as casas eram altas, casas altas, era, aí ele foi, pegou, ficou rodando, rodando assim, aí depois, ele sentiu, mano, ele deixou, antes de secar tudo, jogou, pá, jogou, pegou na janela, que coisa, aí foi, pegou a outra, fez o mesmo serviço, aí que foi, ele descobriu, coxete, quando o vidro quebrou-se, aí deitou-se, cobriu-se de novo, cobriu-se, aí acordou-se, não foi de manhãzinha, ele acordou-se, aí não estava sentindo a porta fechada, a porta fechada, aí foi, deu oito horas, deu nove horas, e a porta fechada, e isso aqui abriu, era o sogro, aí o sogro disse, foi abrir, sabe o que é que aconteceu, mas não mais quando o sogro vinha, sentiu logo aquela catinha, ele balançou assim, disse, iiii, que negócio aqui está vindo, o homem morreu, o homem morreu aqui dentro, aí abriu a porta, descobriu assim, ficou só uma pontinha da gente aqui fora, aí disse, oxe, que negócio foi esse, o sogro disse, que negócio foi, aí ele disse, olha, você pode mandar fazer o serviço aí, que eu lhe pago tudo de direitinho aqui, ele disse, olha, você não vai me pagar nada não, eu só quero saber, como é que eu cago numa altura dessa, aí ele se levantou, aí ele se levantou, saiu e abriu a porta, abriu a porta, aí ele correu, mas nunca mais foi na casa do sogro, acabei com o André, você não pôde voltar lá não, não é, Nathanael, como é que foi um negócio desse, rapaz, a coisa foi brava, viu, foi, 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 foi brava desse jeito, foi complicado, viu, foi, então gente, isso aí, se você gostou da história aqui do meu amigo Nathanael, vocês vão lá no canal, curta lá, comente, compartilhe, se inscreva no canal, deixa aquele joinha bacana, e até a próxima gente, voltamos com mais histórias aí nos próximos vídeos, tá bom galera, acompanha aí, tchau tchau, e até a próxima.